Bom dia pessoal, estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na social em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.naweb.gmail.com. Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. O Pai, eterno e infalível, Deus infalível criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para o teu sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotas, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar e alimentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malinos condenaram em Galileu, a terra continuou a gravitar no dom do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Mércio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, herói disposido pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém. Minhas obras falam por mim, e o óbvio é urlante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente, onde siente, onde impotente, único Senhor do Universo. Vê que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24, e os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e como fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12, Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajava, quando se cumpria as escrituras. Inri é o nome que custou preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte de amor por todos vós, benditos são os olhos que me veem e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz, bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Bom pessoal, vamos então a primeira pergunta que é do João de Lisboa, Portugal. Por que que o espírito da Eva se tornou santo e não reencarna mais? Porque todos os espíritos que conseguem transcender, evoluir, atingir o ápice de incoluminidade, de proteção, de blindagem contra as trevas, não carecem reencarnar, só reencarna quando para cumprir uma missão. E no caso do Espírito Santo, que vós costumaste chamar de Espírito Santo porque vós foi instruído nas catequésis, nas religiões, nos templos, com meu Pai e eu, ele com meu Pai e eu, somos uma só coisa, então ele não carece reencanar mais, porque se junta ao Filho do Homem, cada vez que o Filho do Homem reaparece aqui na Terra. Agora os outros espíritos, aqueles que evoluem e que podem cumprir uma missão, podem e devem reencarnar sim quando o Senhor, o Pai, os libera para cumprir uma missão aqui na Terra. Mas geralmente, geralmente o espírito que evolui, é aí onde que existe um grande equívoco da parte dos que se dizem espíritas, geralmente o espírito que evolui não carece reencarnar. A exceção única é a do Filho do Homem, que tem a missão de sempre reconduzir o povo de Deus para o caminho de Deus, de sempre despertar as consciências. É claro que o dia que meu Pai me permitir que eu não bote mais aqui de carne e osso, eu ficaria muito feliz, ficaria muito agradecido. E até quem ficará muito feliz também são aqueles que não gostam da minha presença aqui também, é lógico. Também ficarão infelizes aqueles que dizem que espírito evoluído não volta na Terra. Então efetivamente, os espíritos que evoluíram e não têm missão, não têm obrigação de voltar na Terra de carne e osso, não voltam. Agora, eu tenho obrigação? Meu Pai disse que eu sempre devo voltar, é previsto da parte do meu Pai, Senhor, Deus, que eu voltarei mais uma vez, e Ele não vai me dizer quanto, mais uma vez eu sei que Ele me disse que eu tenho que voltar, mas só daqui muitos séculos, daqui milênios, entende? Quando eu partir daqui da Terra, que eu disse me livrar do meu veículo céu, que é meu corpo, então terei, sim, ocasião de ficar no plano superior, mais de mil anos. E quando voltar, quando voltar, é que saberei, se é a última vez, que eu não sei tudo. Ah, Cristo sabe tudo? Não. Quem fala Cristo sabe tudo são justamente os que ignoram até o significado da palavra Cristo. Cristo é apenas e tão somente o ungido. É o que eu sou, meu Pai me ungiu. O ungido no singular. Então, eu não sei tudo. Unicamente o Senhor, meu Pai, que é também vosso Pai, se assim vós compreendeis, é onipresente, onisciente, onipotente. Unicamente Ele. Eu sou apenas o executor de sua santa vontade. Eu sou apenas aquele que Ele enviou para instruir, para despertar as consciências para a lei de Deus. Ontem ainda estava dando uma entrevista aqui, e daí me lembrei que tentei explicar, mas geralmente os humoristas não são muito, digamos assim, interessados em saber certos detalhes profundos da metafísica. Tentei explicar para aqueles que ficam sempre, 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 dizendo, como ensinaram durante séculos, que eu era Deus. Então, tentei explicar, explico sempre, de novo, de novo, de novo, que eu sou apenas o servo do Senhor. Deus é o Criador Supremo. Meu Pai, que é também vosso Pai, reitero uma vez mais, se assim vós compreendeis. Então, lembrando sempre que os Espíritos que evoluem não carecem reencarnar, só vêm aqui, de repente, para cumprir uma missão. No meu caso, eu sou obrigado a reenganar, como meu Pai disse, que eu sou o condutor dos filhos dele. Agora, é claro que os répteis rastejantes continuarão rastejando, os porcos continuarão grunhindo, e os cães continuarão latindo. E eu, com provodão do meu Pai, quando eu falo, mas Cristo, chamando de porco, quem não crê nele, ou quem não sabe quem ele é, não, eu não estou apenas, não estou dizendo uma novidade. Eu estou falando o que eu já falei há dois mil anos. Então, eu já disse assim, não atirei as porcos das vossas pérolas, e não deis aos cães o que é santo, ele disse. Então, eu sou o mesmo. Geração de víboras, quanto tempo terei que ficar entre vós? Também sou o mesmo que falei isso. Então, tem gente que diz, porque nas igrejas é conveniente mostrar que eu sou um Cristo bonzinho, um Cristo mansinho, que diz que dá a mão direita da esquerda também para bater, um Cristo que só fica ouvindo, que só ouve os insultos. Não, eu não sou esse Cristo. Cristo quer dizer o ungido, e eu sou o mesmo que chicoteei sim os vendilhões no templo de Jerusalém, e nessa encarnação meu Pai determinou que eu fizesse algo mais profundo ainda, mais contundente do que chicotear meramente os vendilhões na porta do templo. mandou que eu entrasse no templo, e que facilasse, destruísse o bonequinho que estava pregado na cruz, e me diziam que aquele bonequinho era eu. Meu Pai mandou que eu o reventasse, mostrasse que o bracinho dele era um arame para todo o povo, 10 mil pessoas, e a televisão que depois me boicotou, mas que viu tudo isso e registrou tudo isso. O único canal de televisão que tinha presente lá naquele tempo, em 82, só tinha uma rede de televisão que tinha câmeras externas, e essa filmou tudo. Eu não preciso nem dizer qual é o povo que me ouve, sabe qual é, e se não me mostrou fazendo as coisas do Senhor, o problema não é meu. No dia certo e na hora certa, o Senhor mostrará tudo o que tem que ser mostrado para a humanidade. Então, voltando ao potencial, claro, mas o Iri fala tanto sobre a aprendizagem, que essa pergunta que me fizeram, ela é muito abrangente. Inclusive, nos longos anos que caminham sobre a Terra, 45 anos de vida pública, eu canso de escutar os que se dizem espíritas, os cardecistas, os que se dizem espíritas em geral. Espírito evoluído não precisa voltar na Terra. Quando alguém pergunta para eles, o meu Cristo pode ser o filho de Deus, o Cristo? Não, o Espírito evoluído não precisa voltar na Terra. Então, eu pergunto o que eu faço para esses branquelos da mesa branca, branquelos de mercurio da mesa branca, que dizem que usam trabalho, uma mesa branca, e eu pergunto para eles, eu pergunto agora, para quem deles estiver me ouvindo, se espírito evoluído não pode, não deve, não precisa voltar na Terra, então o que eu estive fazendo aqui a dormir lá? O eu, o aquele, Jesus, que eles pensam que Jesus hoje é o nome obsoleto, meu pai disse que é obsoleto, mandou que eu falasse essa frase, obsoleto na Terra. porta do Supremo Tribunal Federal do Brasil, para todo mundo saber que eu, uma coisa séria, falei, era um decreto divino, quando me perguntaram, o senhor é Jesus, jornalistas me perguntaram, lá na porta do tribunal, Jesus é o nome obsoleto, meu nome novo é irmão, isso quem quiser, eles podem estar na mídia, está aí na internet, para quem quiser ver, que foi lá na frente do tribunal, meu pai deu essa ordem, mas voltaram, então prestem atenção, para esses que dizem que Cristo, que espírito evoluído, não precisa voltar na Terra, é verdade, só que eu quero, que não precisa voltar, só que o meu pai mandou eu sempre voltar, e aí é que eles conseguem enganar a pouco, que eles dizem que não precisam voltar, então que eu não sou Cristo, que eu não sou o mesmo de ontem, hoje e sempre, porque Cristo é um espírito evoluído, não precisa voltar na Terra. Tá, então vamos lá, para esses que falam isso, ainda quero concluir o seguinte, se eu não preciso voltar na Terra, então eu sou mentiroso, eu menti há dois mil anos, quando eu disse que eu vim aqui, eles preparam-se para receber-me, virei assim como um ladrão e não saberá da que hora virei aqui, eles, como agora, estou falando na televisão, nem todo mundo está preparado para receber-me, depois também eu disse que antes do meu dia do Senhor, o meu dia que era o dia do Senhor, eu seria rejeitado pela minha geração, tá, então como é que eu seria rejeitado por minha geração, se eu não viesse de carne e osso, isso de ser rejeitado pela minha geração, está em Lucas 17, versículo 25 a 35, para aqueles que ainda não sabem, e lá então está bem claro para aqueles que dizem que não, essa rejeição já aconteceu quando ele foi crucificado, então eu falei assim, ó, eu vou dar apenas um trechozinho, depois vocês conferem na Bíblia, eu falei assim, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se inúcias, até que veio o dilúvio e veio e consumiam todos, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar, então falando de futuro e não daquela época, haja vez que no início do texto é assim, primeiro convém, é necessário que o Filho do Homem padeça muito e seja rejeitado por sua geração, aí depois vem para compreender, para todos compreenderem, então estava falando do futuro, que assim como foi nos dias de Noé, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar, aí depois em Apocalipse 3, versículo 3, está escrito que eu viria como ladrão, depois também eu disse, como eu ainda pouco falei no começo do programa, que antes de mim viriam os falsos cristos, os falsos profetas, e viriam usado no meu nome, em nome de quem construíram tantas igrejas, em nome de quem, exceto aquele templo de Salomão, que daí construiu o nome de Salomão, de onde dizem até, dizem a lenda que até me expulsaram de lá, mas eu nunca estive lá, né, lá não é a minha casa, a casa do meu pai é a minha casa, aqui é a casa do meu pai, então, quero deixar claro, em nome de quem que se constrói esses templos todos, no Brasil e no mundo inteiro, em nome de quem? Em nome de Cristo, e com o dinheiro de quem? Do povo enganado, em meu nome virão muitos falsos profetas, Mateus 24, versículos 5 e 24, no versículo 5 que fala que virão em meu nome, é no sino, né? É, tem que ver, olha lá, virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos ser possíveis, por que que não pode enganar os eleitos? Porque os eleitos, os escolhidos, que o Senhor escolheu, eles são inspirados, são iluminados, eles se escapam da armadilha do falso profeta. Então, deixa eu bem claro tudo, tá, esclarecido, quem quiser alguma dúvida pode vir, mas nunca se esqueçam, que todos os templos construídos nos últimos dois mil anos, incluindo as igrejas anglicanas, incluindo, foram construídos pelos anticristas, pelos falsos profetas, porque eu sou Cristo, ninguém é obrigado a crer, e quem é contra mim são os anticristos, os evangélicos, os fariseus contemporâneos, enfim, são esse batalhão de cegos guiados por cegos. Tenho em todos a minha paz. Gabriel Vindes de Ineos. E, se Deus criou o mundo, quem criou Deus quando nada existia? Não é sarcasmo, é uma pergunta que sempre tive curiosidade. Então, todos os dias eu falo aqui, todos os dias eu respondo a essa tua pergunta, todas as vezes que eu venho aqui no ar, que eu venho falar, no Henrique Esponte, eu venho a 11 horas em diante, eu falo sempre de novo, que meu Pai, Senhor de Deus, é o único ser incriado. Vai-nos etimologicamente descobrir o que é ser incriado. Aí está a resposta da tua pergunta, que Ele é o único a ser incriado. Logo, se alguém tivesse criado Deus, este alguém seria o supremo Criador, e não Ele, o Criador do meu Pai, que é vosso Pai, se assim eu posso entender isso. E sim, esse alguém que tivesse criado Deus, seria o supremo Criador. Então, quem quiser interpretar bem, ou seja, em cada etimológico das palavras, vá ver que o supremo Criador, o único ser criado, logo, responde a sua pergunta. Eu entendo que não tem má intenção. Mas agora eu acho que expliquei melhor, se até agora não... Para quem quiser entender. Muitos olham, poucos veem, muitos pensam, e poucos raciocinam. Toda uma série de fatores que devem se juntar para montar o quebra-cabeça. Todos... É um arranhado de informações que devem se juntar para formar a coroa dessa medoria. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Orlando de Maringá. E, nas entrelinhas das escrituras, ao decorrer da história da humanidade, escutamos falar sobre o concílio de Trento. Aquele em que certamente modificaram a história de Cristo para deixá-lo como grande nome do cristianismo. Através de Valdo Vieira, médium brasileiro, ouvi dizer que na mesma época de Jesus Cristo, existia Apolônio de Tiana. O que você tem a dizer sobre isso? Apolônio de Tiana foi um filósofo neopitagórico e professor de origem grega. Seus ensinamentos influenciaram o pensamento científico por séculos após sua morte. Dizem que... Como é assim, mas cumpriram, vai. Dizem que muitos dos protígios de Apolônio foram atribuídos a Jesus. Pois bem, então veja uma coisa. O concílio de Trento, ó. O concílio de Trento é um encontro de malandros que decidiram, segundo o Mecó, segundo nos conta a história, tomaram decisões, usaram o nome de Cristo, em meu nome, na minha ausência. Essa é uma coisa. Não é isso que tem nada na história. Não é isso que conta a história. Parece da reforma religiosa. Até reforma religiosa é um embusto. Até isso é um embusto. Reformar a mão do de quem? Reformar o quê? A partir do momento que a minha seita, que eu deixei a seita do Nazareno, que ela deixou de ser seita, tudo veio por conta de malandragem, de espetalhões, de charlatões, que resolveram usar no meu nome antigo Jesus, vendo que dava certo, nome obsoleto hoje, né? Faturar em cima disso, faturar politicamente, como inteligentíssimamente, sapientíssimamente, o imperador Justine, a Constantino, numa salapada, sambar com tudo que sobrou da minha antiga igreja, que é a denominada Seira de Nazaré, e aí por diante. Agora, quanto a essa pergunta que ele fez, tão comprida, tão milonguenta, né? Que é rara, mas que eu vou responder, vou tentar responder. Queria dizer que na minha ausência de dois mil anos aqui, falaram tanta coisa, inventaram tanta coisa, tantos falsos médiums surgiram para dizer tantas coisas em meu nome antigo e obsoleto Jesus, e tantas coisas quiseram quadrar, que aquilo ali não veio de mim, e aquilo ali foi pulado, eu quero deixar uma coisa só clara para todos os que me ouvem. Isso fica para hoje e sempre, até para a posteridade, que as coisas que eu falei, eu, em Cristo, quando me chamaram Jesus, falei da parte de meu pai, e as coisas que eu falei da parte de meu pai, ninguém pode achingalhar, me lindrar, malinar, as coisas que eu falei, porque eu falei da parte de meu pai, essas coisas são intocáveis, e qualquer ser humano, qualquer ser inteligente, que lê a Bíblia, que lê a paz, que eu falei, vai identificar, isso aqui foi o Cristo que falou, e aquilo ali não foi ele, isso aí foi os apóstolos, foi invencionista, porque lá tem muitas invencionistas na Bíblia, que meu pai permitiu, exemplo, na ocasião da minha crucificação, quando desapareceu o meu corpo, e meu pai inspirou os servos dele, a recolher o meu corpo, dá-me uma sepultura anônima, para que se faça a seção de um traje, que durava mesmo após a crucificação, naquela ocasião, então escrevem os evangelhos, que os mortos saíram do túmulo, e também tem lugares, na Bíblia que diz, que quando eu cortasse os mortos, sairiam do túmulo, ora, meus filhos, eu conheço vários cemitérios, que hoje em dia, onde está, um prédio, com a turma de ensino, também tem limite a esquizofrenia, entende, meus filhos, até esquizofrenia, deve ter limite, até, até esquizofrenia, de dizer que eu fui para o céu, de carne e osso, tem que ter limite também, tem que chegar uma hora, tem que chegar uma hora, que o ser raciocinante, mas espera aí, de carne e osso para o céu, o que é isso? Biologicamente, cientificamente, lá em cima, 273 graças, não tem ar para respirar, para Deus tudo é possível sim, menos violar a lei que ele criara, e ele diz, tu és pó, do pó que foste tomado, e o pó retornarás, para o primogênito, lá atrás, nos tempos, que dizem andar, muito bem, então, nesse caso, se o senhor, jamais, vai, confundir, quem quer que seja, ele, para ter tudo é possível, não vai dizer, dizer o que ele disse, né, então, eu não fui, filhinhos, para o céu, de carne e osso, eu fui para o céu, sim, em espírito, e meu corpo, foi guardado pelos soldados, pelo servo do senhor, que enquanto que os soldados romanos, estavam cochilando, pegaram meu corpo, e depositaram a sepultura anônima, então, estou abordando também, esse assunto, voltei a este assunto, porque, infelizmente, eu vejo tanta esquizofrenia, oficializada, no dogma, no cadeado do raciocínio dos seres, que habitam na terra, que é triste de ver, mas, eu vejo, e aqueles que quiserem se despertar, tomar consciência, da lei perfeita de Deus, se esquivarão, dessas esquizofrenias, todas, dessas ladeiras esquizofrênicas, e pisarão com os pés na realidade, implorarão, invocarão o pai, com os olhos voltados para o infinito, e ele vos abençoar, como eu disse, está em Mateus 6, de ciclo 6, diz, há, do Edmilato, então, agora, qualquer pergunta que quiser fazer, outra, pode fazer essa, e eu, me estendi o que pude, e até o que não pude, porque eu quero, eu tenho, essa é a minha missão, tenho esperança, que meus filhos, uma hora desta, se despertem, se conscientizem, de unicamente ficar, em harmonia, com o senhor, Célia Durand, de Osasco, São Paulo, Bom dia, Rei dos Reis, há um tempo atrás, o senhor disse, que explicaria, como são distribuídos, os papéis, aos atores, hoje, vemos, que os atores, se relacionaram, com as pessoas, que contracionaram, primeiro, ela me deixou, assim, obrigada a falar, uma coisa de novo, que acabei de falar, ainda pôr, não vou falar de novo, só que de outra forma, Bom dia, Rei dos Reis, Rei dos Reis, é meu pai, eu sou o regente, do reino de Deus, nomeado por ele, enviado por ele, queria que todos, soubessem sempre, sempre, que ele, o senhor, é o Rei dos Reis, e o servo dele, o filho dele, é o regente, do reino dele, e eu estou aqui, porque ele me colocou, aqui sentado, porque ele é o senhor, e ele me colocou, aqui sentado, quem conhece, minha história, sabe, que foi no interior, da catedral de Belém, que ele legitimou, esse trono, que aqui está, então, muito bem, agora, repita a pergunta, ela disse assim, há um tempo atrás, o senhor disse, que explicaria, como são distribuídos, seus papéis, aos atores, hoje, vemos, que os atores, se relacionaram, com as pessoas, que contrassenaram, ah, entendi, ela quer dizer, eu falei, que eu ia, explicar, como é que são distribuídos, os papéis, para os atores, o que eu quis dizer, quando disse, é que os diretores, em qualquer setor da arte, eles têm a obrigação de distinguir, quem é que interpreta melhor, aquele personagem, seja ele um personagem fictício, seja, nos filmes de história, um personagem que existiu, então, eles têm que escolher, sim, os diretores, a eles, cabe escolher, qual é o ator, que se dá melhor, com aquele papel, não raro, ele escolhe alguém, e esse alguém, diz, olha, eu não vou, eu não me sinto competente, para fazer esse papel, o ator, vai lá, vê o escrito, vai ver tudo, que ele tem que representar, naquele, naquele, naquela peça, ou naquele filme, seja lá o que for, e é isso, se era isso, que ela queria saber, então, daí, agora, quando ela dizia, que hoje em dia, eu não entendia essa parte, que hoje em dia, eles estão, fora doadas, acabam, quando terminam o personagem, eles acabam, vivendo a vida real, a continuação do outro, ah, sim, infelizmente, agora entendi, agora entendi, infelizmente, tem alguns, que não se conformaram, que gostaram do personagem, do personagem, gostaram, então, por exemplo, se o indivíduo, faz um personagem, de, todo poderoso, presidente, ou imperador, né, depois, quando ele termina, o trabalho dele, não raro, quer, sentar de novo, na cadeia de presidente, quer, demita, e já não é mais ele, aí ele já tem que assumir, o lugar dele, não consegue se desvencilhar, do personagem, isso é um problema seríssimo, para os artistas, nem todos, tem capacidade, então, inclusive, recomendo aos artistas, que devem, para se desvencilhar, do personagem, que eles interpretaram, terminar a operação, terminar o serviço, invocar o pai, para que ele, corte, esse vínculo, porque, inclusive, mais grave ainda, quando interpreta o personagem negativo, às vezes, o personagem que existiu, isso é muito mais perigoso, entende, que daí, depois, o espírito, que está penado, a alma penada, pode resolver, ficar com aquele corpo, eu conheço um caso, trágico, triste, lastimável, que está no anônimo, no anônimo, e que não vou declinar, o nome, de uma pessoa, que depois, que fez a coisa, que interpretou, aquele personagem, não conseguiu se desvencilhar, e sofre até hoje, por conta, de ter, se, aceitado, incorporar, o personagem, do mal, e, não é um nem dois, nos centros de espíritas, isso é muito comum, a pessoa vai lá, no centro de espíritas, incorpora um capeta, lá, um demônio, uma alma penada, depois, não consegue mais se desvencilhar, vira cavalgadura, e vai para casa, quebra tudo, que estraga, vai para o bar, enche a, a fuça de cachaça, e vira um inferno, na vida da pessoa, e a família toda, sofre com isso, porque a família, que não tinha nada, a ver com isso, não estava presente, quando ele foi lá, incorporar, ou invocar, por este motivo, principalmente, por este motivo, é que está escrito, na Bíblia, que é, pecado, é crime, aos olhos, da lei divina, invocar, os chamados mortos, falando em pecado, é muito pouco, é crime, perante Deus, invocar, porque, quando tu invoca, um espírito, que já se foi, raramente, vai te escapar, se ele é um espírito, que tinha um débito, de te tornar, uma cavalgadura dele, eu conheço, muitas, mas, tem muitas pessoas, mesmo que eu conheço, que, invocaram, passaram a invocar, espírito, depois, mudam, radicalmente, negativamente, a vida, então, é muito perigoso, recomendo, aos filhos de Deus, que nem, por brincadeira, não invoquem, uma pessoa, que já desencanou, porque, se ela estava, seguindo, um rumo, tu invocas, ela pode resolver, ficar no teu corpo, e eu, aí, não conseguirás, te desvencilhar, bem, eu acho, esse assunto, já está, por hoje, mais do que esgotado, tenho em todas, a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta, é do Leandro, do Rio de Janeiro, Ingrid, explique para mim, sobre a história de Moisés, qual é a verdade, sobre a travessia, que o cinema mostra, como ocorreu, esse episódio? O cinema, tem obrigação, espetacularizar, de espetacularizar a coisa, então, a história de Moisés, existiu sim, só que não é dessa forma, espetacular, que o cinema tem que mostrar, se o cinema, não mostrar a coisa, espetacular, como vem, diz o termo, não tem bilheteria, então, ele tem que sim, fazer todos aqueles, aqueles efeitos, tem que, fazer, inspirar, piedade, em quem está sofrendo, então, a história é aquela, basicamente, que está na Bíblia, porque a história, que está na Bíblia, é, praticamente, a realidade, porque a Bíblia, como eu disse, várias vezes, é um livro, de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, e até charada, metáforas, agora, a essência, da história, está lá, é aquilo lá, se quiser ter uma ideia, assistiu o filme Moisés, com Berto Lancaster, é a versão mais, realista, é, exatamente, eu, acabei de ter, a sugestão aqui, para eles passarem, para quem é que eles, a pergunta, mas não tem, é o Leandro, Leandro, é o seguinte, tem um filme, dos filmes, que eu já assisti, que eu já assisti todos, que vieram até agora, ela me lembrou agora, de Silvore, que está, cinegrafista, que, do Bob Lancaster, é o que chega mais perto, da realidade, mas, que ainda assim, é claro, tem que ter, pitadas, de, folclore, etc, para, dar resultado, de bilheteria, o Moisés, né, o senhor, quando Moisés, estudou na biblioteca do Egito, e ele sabe, que tinha uma época no outro, isso, mas isso aí, para ir no mundo, o mar vermelho, ficava mais baixo, e naquela época, justamente, que eles atravessavam, sim, isso aí, tudo aí, mas isso aí, eles também, por que, por que não põe, um resumo disso aí, para eles verem lá, ela está me lembrando, de que nos tempos de Moisés, tinha acesso, à biblioteca do Egito, de Alexandria, que era uma das maiores bibliotecas da época, do mundo, e que dali, tinha conhecimentos científicos, sobre, que hora, podia atravessar, e que hora não podia, então, claro, que Deus que inspirou, a estudar, Deus que disponibilizou, a biblioteca, para estudar, tudo é assim, então, resumo, assista ao filme, aquele, que, acabei de recomendar, e depois, se quiser, pode, eu vou mandar, é bem, bem, bem propício, isso, bem propício, que essa pergunta foi feita, que então, vamos fazer um resumete, uma pequena circular, explicando isso, para que daí outra vez, porque esse é um assunto, um assunto muito antigo, que vai lá para trás, e conforme o que falar aqui agora, de uma forma simples, pode ser suscetibilitários, fanáticos, das religiões, então, eu vou fazer uma pequena circular, oportunamente, e divulgar, para que daí tudo pode ler, detalhes da biblioteca, essa coisa toda, tá, por enquanto, porque se não houver, muita suscetibilidade, nem que pese, eu sei, como disse ainda ontem, quando eu estava me entrevistando, me perguntaram, assim, ontem, o senhor tem muitos inimigos, me perguntaram, tem, tem, o senhor sabe quem são? Diz assim, são todos aqueles, que vivem, às custas do nome de Deus, meu pai, ou, meu nome é antigo Jesus, e obsoleto, são meus inimigos, porque como eu ensino, a lei de Deus, gratuitamente, como eu ensino a orar ao pai, diretamente, em direção ao infinito, então, aqueles, que vivem, como mercenários da fé, que vivem, às custas, dos incautos, que os seguem, são, declaradamente, meus inimigos, mas eu, eu, eu vou adiante, porque eu tenho o senhor comigo, e essa é a realidade, falaram nisso, bom, está explicando a biblioteca, deixa eu só concluir uma coisa, então, essa pergunta, respondendo, eu quero aproveitar o ensejo, para explicar para os que estão me ouvindo, que, nem sempre, quando eu apareço, que eu recebo mensagens, pela net, e dizem, ah, mas o senhor, como é que pode, quando alguém teve, pensou que escreveu assim, eu via o hírio, nos programas de humor, e pensava que ele era um comediante, só agora, que fui acessar a página dele, fui estudar a ele, é que compreendi, que a coisa é séria, aí, eu quero dizer a estes, e a todos, incluindo aqueles, que porventura, venham ver a entrevista, que eu dei ontem aqui, uma longa entrevista, envolvendo detalhes, quero que todos, quando forem ver, lembrem disso, lembrem-se disso, que eu, obedecer ao meu pai, e que ele disse, e eu, através dele, claro, percebi, ordem de dizer à humanidade, que quando eu voltasse aqui na terra, muitos serão chamados, e poucos escolhidos, então, quando eu apareço na mídia, seja num programa de humor, seja onde for, estou chamando todos, agora, os escolhidos, são aqueles, daqueles que o meu pai revela, meu pai mostra, ele está ali no meio deles, mas, ele é o meu filho, eu estou expondo ele ali, para que, vós conheceis, que eu reenviei, aqui na terra, diz o Senhor, aí então, me perguntam, mas por que eu aceito, como eu acabei de dar, eu estou me direto, num programa e um outro, por quê? Porque os programas sérios, entre aspas, os asposos, ou entre aspas, programas sérios, não tem direito de me apresentar, estão proibidos, então, como eles estão proibidos, há muitas décadas, então, meu pai disse, que eu devo, dar entrevista, para aqueles que vêm me procurar, não é uma nem duas vezes, muitas vezes, já me mandaram, mensagem, dizendo assim, poxa, eu te vi, nos programas de humor, e eu nunca imaginei, que fosse tão sério, sim, a minha missão, é muito séria, eu sou sério, mas, como graças a Deus, tem a saúde, vivo de bom humor, então, quando os humoristas, vêm falar comigo, obediente ao meu pai, eu os recebo, os acolho, e recebo, dou entrevista, para eles, agora, nem sempre, eles colocam o lado sério, né? quando eles colocam o lado sério, o Senhor os abençoa, sobejamente, mas tem uns que, até por questões, de rapacidade, colocam, mais o lado, brincalhão, mas não tem importância, o importante, o meu pai disse, é que, quando eu apareço, para a humanidade, esses tempos, tinha muitas mensagens eletrônicas, dizendo, o hino está sumido, né? Eu não estou sumido, todo sábado, eu falo que é ao vivo, acontece que, sumiram comigo, nas grandes mídias, aliás, faz algumas décadas, que eles estão, proibidos, de mostrar, entre Cristo, eu volto lá atrás, o dia que eu peguei, que eu flagrei, a prova, dessa sacanagem, vamos dizer assim, bem carioca, cariocamente falando, sacanagem, eu estava lá em Vitória, no Espírito Santo, há cerca de uns 15 anos atrás, fui interceptado, por uma jornalista, e dava uma entrevista, na frente da TV, como é o nome da televisão lá? TV era do, TV Vita, TV, quem estava comigo naquela hora, quem lembra? Estava se comendo. Hã? Era do SBT, era o TV do SBT lá, só que agora, me fugiu da memória, tribuna, tribuna, TV tribuna, de Vitória, Espírito Santo, veio da memória, ninguém me lembrou, mas eu lembrei, então estou ali na frente, da uma entrevista, a moça está tão feliz, encostamos a, a, a nosso caleche ali, e eu estava sentado assim, conversando com ela, e estou feliz, perguntando, e gravando, e gravando, aí veio o diretor lá, dentro da televisão, e disse ela assim, imperativamente, foi até chocante isso, não adianta entrevistar, não adianta, ele está sob boicote, não perca o tempo, nunca me esqueci desse momento, é, nunca, aí, eu, inquiri, claro, eu quis saber mais detalhes, eu fiquei sabendo, que é uma ordem que tem, para não me apresentar, nunca, permitir que eu fale seriamente, entende, que eu só posso ser mostrado, eventualmente, uma brincadeira, porque a ordem vem de quem? Dos donos das igrejas, que eles precisam, continuar o negócio deles, e se eu, faço a coisa de graça, é claro, que eu encontraria o interesse, não é meu filho? Pense bem, meus filhos, pense bem, eu vou citar um exemplo disso aí, para todos compreenderem, por que eles são obrigados a proceder assim, façamos de conta, quanto qualquer um de vós, que está me ouvindo, como dono, de uma enorme, fonte de água, mineral, e, vivendo disso, indústria em cima disso, garrafas, cheio, de água mineral, vendendo para todos, vocês devem saber, o que é uma fonte de água mineral, por amor de Deus, e daí, do lado, dessa propriedade, venho eu lá, perfuro a terra, e descubro também, uma fonte de água mineral, e eu começo, e ponho até uma placa, porque eu, eu poderia buscar aqui, gratuitamente, então, eu não estaria, provocando uma indivisória, muito grande, com aquele que vivia, de vender água mineral, será, será que, eu não ia ficar, muita raiva de mim, eles, que viviam nisso, então, pronto, é isso aí, eu sou a fonte de água, viva e cristalina, que mata o acerto, de quem tem sede, água límpida, e, é gratuitamente, agora, quem preferir tomar água suja, na água parada, na fonte, dos falsos profetas, dos donos das igrejas, que bebam, que vão beber, mas, aí, quando surge o problema, eles têm que criar um mecanismo, de impedir, o aparecimento, físico, do filho do homem, mas, o meu pai, Senhor Deus, que é o Senhor do Universo, que faz justiça na terra, contra, quem ninguém pode nada, me mantém falando, há muitas décadas, e os filhos dele, de alguma forma ou de outra, ele descobre onde estou, me sintoniza, nos áudios, quando falo aqui ao vivo, ou durante a semana, 24 horas no ar, em Enriquezzi.tv, não é 24 horas no ar, agora? Sim. Então, podem lá assistir, os programas anteriores, bom, tem, explicaram isso, diz que tem um casamento, é? Fala, fala aí. no final do programa, tem um casamento, da Thaisa Fernandes, e do Cochi Pereira, de Belo Horizonte, gostaria que o ING, realizasse a cerimônia matrimonial, durante a transmissão, do programa online, desde sábado. Pena que não foi anunciado no início, para os outros também, ver, mas tudo bem, é agora, ou, 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 não, vamos responder mais, a outra pergunta, devemos explicar, para ver que aqui, não precisa de foguete, nem desperdiçar arroz, nos noivos, nem, tampouco, precisa de tapete vermelho, para nós passear, e é o casamento esse que precisa de foguete de arroz todos esses detalhes para preencher o vácuo da ausência da bênção de meu pai que eu vou pedir ao pai nesse casamento é uma bênção nociada e aí pronto vamos adiante, qual é a pergunta? Rafael de São José dos Campos São Paulo, bom dia Mestre Inri Inri, você diz que os pecados que a humanidade cometera antes da sua crucificação foram perdoados com o ato como explica então a onda de violência contra os cristãos a partir de 64 depois de Cristo ano em que Nero tocou fogo em Roma e imputou a culpa nos cristãos apenas 31 anos após a sua crucificação e também as circunstâncias da morte do seu discípulo Pedro em 67 perseguido e crucificado também por Nero se não tinha adepto para pagar por que Deus permitiu tanta violência com os adeptos da sua recém-fundada igreja? eu não respondi a essa pergunta hoje não então em primeiro lugar que não foi fundada a minha igreja nunca foi fundada a dois mil anos eu disse Pedro, tu és Pedro sobre esta pedra edificarei minha igreja foi as palavras que eu pronunciei que depois Pedro tinha que continuar divulgando as minhas palavras mas depois desse dia que eu falei isto ele me negou três vezes conforme nos relatam os evangelhos não me negou três vezes mas mesmo assim as minhas palavras perduravam porque eu disse tu és Pedro e sobre esta pedra educarei a minha igreja aí depois que eu fui crucificado ninguém é obrigado a crer então daí ficou os discípulos dispersos tentando de alguma maneira passar à frente a minha mensagem e o Pedro que me negara três vezes depois também resolveu afinal de contas cumprir a missão dele e ele me negou três vezes porque eu disse que ele ia me negar até eu mesmo sabia não é que porque eu disse sim que eu vi que ele ia negar e é bem humano o motivo pelo qual ele me negou muito humano agora quanto a pergunta que se eu disse que depois da crucificação quem pecou pecou por conta própria que eu fiz meu pai me levou a ser crucificado para uma só vez pagar o pecado da humanidade verdade agora daí no caso esses que foram vítimas do Nero o Pedro crucificado de cabeça para baixo segundo nos contos porque não estava digamos fisicamente mas segundo nós quando os relatos porque ele disse que não era digno de ser crucificado como mestre muito bem ele foi crucificado porque ele ousou continuar falando de mim então daí não foi crucificado por causa de pecado e sim porque ele afrontou o poder terrenal de um maníaco que era o Nero e assim como também todos aqueles que se tornaram digamos assim foram sacrificados conforme nos relata a história por conta do Nero todos aqueles não foram resgatar débito não eles foram contrair crédito e não morreram apenas desencarnaram ora e depois logo reencanaram não morreram só que a diferença é que o Nero sim esse sim contraiu débito então esse sim que assumiu sobre suas costas e pode ter enganado até recentemente em qualquer lugar como o Iliamindadá ou como o Bocasa ou como tantos outros sanguinários príncipes do mundo terrenado era encarnado sempre endividado com peso cada vez aumentando mais o débito dele cometendo atrocidade e cada vez que alguém no caso do Nero ele não assumiu dívida carmática dos que ele sacrificou e sim assumiu dívida carmática pelo afrontamento por afrontar as hostes celestiais ao dizimar ao eliminar aqueles que fielmente falavam da presença do Filho de Deus na Terra então é mais ou menos isso que aconteceu agora na lei de Deus nas coisas de Deus não existe contradição eu respondo pelo que eu falei eu respondo pelo que eu falei a do Inlândia agora que eu resgatei o pecado da humanidade cometeira numa só vez na hora que eu disse Pilatos para o Pilatos nenhum poder teria se não te fosse dado alto quando eles defendam-te não vê se eu poderia te crucificar ou te libertar eu disse nenhum poder teria se não te fosse dado alto ora eu que falar a este mesmo povo que gritou crucifica crucifica eu falava antes eles me ouviam e por que que Deus permitiu então que eu fosse entregue na mão do Pilatos e quando ele disse eu poderia te libertar ou te crucificar eu disse nenhum poder teria se não te fosse dado alto porque eu sabia que eu tinha que resgatar sim conforme havia sido previsto sobre mim ninguém sabia na época eu sabia por que que estava sendo crucificado então daí é claro que é muito difícil explicar agora não tem muita coisa que não dá para explicar porque as pessoas não estão preparadas para entender inclusive todos aqueles que são fanáticos atrás de estátua ou atrás de um Cristo folclórico não podem compreender que eu fui apresentar o holocausto para resgatar o pecado da humanidade mas não inocente não eu tinha parcela no pecado da humanidade porque eu é que lá atrás bem lá atrás me submeti à escravidão da carne a fraqueza da carne então eu tinha que resgatar o pecado da humanidade e eu volto aqui sempre de novo por causa disso porque queiram ou não a minha família a minha prole está sempre precisando da minha volta aqui para instruir para orientar o caminho da luz do meu pai e por isso que eu disse eu sou o caminho ninguém vem ao meu pai se não por mim porque eu só eu conheço o meu pai e ensino aqueles que vêm perto de mim sobre meu pai porque é muito difícil ele é inefável e só eu posso explicar o senhor porque eu vivenciei o meu corpo vivenciou o meu corpo o significado da onipresença do senhor então é isto que alguém preste bem atenção do que fala cada um de vós que está me ouvindo eu estou aqui qualquer um de vós sois um templo do senhor porque ele é onipresente só que a diferença é que eu tenho a missão de explicar como é que funciona o mecanismo da lei divina como é que como é que funciona como fazer para ficar em harmonia com o senhor eu sei que tem muitas perguntas esperando eu respondo mais uma pronto boa tarde meu nome é Eric e sou de Itu, São Paulo temos ouvido muito sobre o vírus ebola que está atacando nossos irmãozinhos africanos gostaria de saber o porquê dessas temíveis doenças existirem e o porquê elas nos assustam tanto no começo do programa eu falei sobre isso eu falo todo sábado sobre isto posso repetir só para ele vou repetir um pedacinho agora meus filhos que eu ouvi falar de guerras rumores de guerras reino contra reino nação contra nação tempestades terremotos inundações pestilências pestilências e apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar o meu retorno aqueles que tem olhos para ver e compreendem que essas coisas estão acontecendo todas junto agora na mesma época certa feita lá umas décadas atrás um cidadão lá em Curitiba me perguntou quando eu falava sobre isso ele disse ah mas guerra sempre houve peste sempre houve tempestade sempre houve ele falou então isso não pode ser tu dizes que mas só que é verdade sempre houve peste sempre houve tempestade mas nunca tudo junto é isso que eu quis dizer adornar às vezes vinha um terremoto e às vezes vinha uma peste uma gripe lá na Europa não sei em que década mas era uma coisa por vez então os governos podiam controlar administrar uma desgraça por vez mas agora não eu disse que quando eu voltasse que anuncia isso quando eu me perguntava como saber quando eu disse adornar como saber quais são os sinais da tua volta me perguntaram assim aquelas coisas que eu falei agora quando eu vi falar de guerra falei até da figueira quem quiser pode ir lá ver de novo senão se eu vou me alongar muito eu tenho eu lamento profundamente que às vezes tem pessoas ou eu me explicito bem que o hino está muito detalhista ou eu não falo porque se eu não me explicitar bem porém me acusar de jogo de cintura que é uma palavra moderna uma frase moderna que usa então eu tenho que explicar bem os que querem saber a verdade eles gostam que eu explique bem que eu explicite bem ontem mesmo eu passei uma mensagem aqui aí um indivíduo perguntou quando eu terminei tudo assim pode começar tudo de novo querendo ironizar sempre ironizando porque são os humoristas que ele achou que a minha mensagem é muito comprida mas ora as coisas de Deus são perfeitas Deus é perfeito e para explicar a perfeição de Deus as coisas de Deus não dá para explicar pelo menos não para qualquer um tá não dá você me pergunta por exemplo quem veio primeiro o ovo ou a galinha daí eu posso dizer rapidamente né que primeiro veio o ovo agora tem coisas que demoram mais tem coisas que requerem detalhes que a pessoa dizia ah mas não entendi então vai 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 até que a ficha cai com a presença do filho do homem aqui na terra às vezes eu fico olhando esses 45 anos de vida pública esses 30 e poucos que eu digo quem sou em dois continentes e vejo quando quando eles vêm na minha presença aqui é que eles percebem mas olha só como eu estou ignorando essas coisas como é que eu não sabia disso não sabia disso não sabia daquilo não sabia porque é proibido saber é proibido mostrar é proibido dizer que o filho do homem que o filho do homem reencarnou renasceu retornou à terra isso é muito grave isso contraia muitos interesses isso é uma coisa muito perigosa melhor não dizer isso é proibido é proibido só que no reino de Deus é proibido proibir dizer essas coisas então agora eu vou pedir ao pai a bênção deixamos as perguntas casamento ah é está vendo ainda bem que melhor eu por minha parte até já teria feito esse casamento então agora vamos compreender quem nunca viu como é que é o casamento com o pai a bênção do pai sem precisar de foguete eliminar a sua bênção diretamente daqui para aqueles que estão lá em que lugar em Belo Horizonte o nome deles Thaisa Fernandes e Cogir Pereira então prestem bem atenção e grave vou ficar gravando aqui para depois vocês lembrarem o resto da vida o que eu vou pedir ao pai para vós ó pai eterno inefável Deus infalível criador do universo das criminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem ilumina-me para que eu te sirva sem equívocas glorificando-te hoje sempre meu pai em nome de meu pai Senhor e Deus eu vos abenço para que unidos no amor em harmonioso complemento recíproco permaneçais juntos para sempre e que a paz reine entre vós e vossos descendentes agora pronto não precisa foguete não precisa tapete vermelho o pai eu pedi ao pai e ele vos abençoou agora eu vou pedir ao pai finalmente para todos vou lembrar uma vez mais antes de pedir a ele a todos não posso deixar nunca de lembrar que na luz do meu pai Senhor e Deus que em mim continuo sempre amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente igual a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir e se desigualmente desiguais na medida em que se desigual agora todos que querem participar da bênção põem as mãos assim e eu invoco o pai o pai eterno e meia Deus infalível criador do universo das luminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória para o teu sempre o pai que a paz seja com todos meus filhos antes sábado e até sempre pessoal este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no Youtube Henri Cristo TV e não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa então uma excelente semana a todos e até sábado